Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma linda fronha simples, muito simples, fácil e que você pode ganhar uma graninha extra com esse modelinho que eu vou ensinar a vocês. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar, deixar seu like, seu joinha aí pra ajudar, pra me ajudar nesse canal aí que eu estou começando, tá bom? Agora, bora pro vídeo! Então, meninas, eu peguei esse tecido, que é um tecido tricoline, que eu tenho aqui, né? E dobrei em duas partes. Aí, com a minha fronha, eu tirei a medida, coloquei ela, ó, como vocês estão vendo. Eu vou cortar aqui a frente. Então, ela será a minha medida, tá bom? Olha, pra você ter uma ideia... 69. Eu vou cortar a parte de trás da fronha, 69, 70. Mas eu vou cortar com 72, porque eu vou usar 1,5 de costura. Aqui, ó, perdão, vou cortar 71, tá bom? 71 de comprimento. E de largura... Ela tá dando 48, mas eu vou cortar com 3 centímetros a mais. Vou cortar no tamanho de 50. Aí, medi ela toda, né? Porque ela vai ser a minha... Essa parte aqui é a parte... A parte de trás. Eu estou cortando no olho, porque já estou acostumada, tá? Mas vocês podem colocar uma régua. Pode estar utilizando uma régua tipo essa, tá? E pode riscar, vou riscar aqui pra vocês verem. Essa é a nossa parte... Das costas, né? Que eu disse. Essa é a nossa parte das costas. Vou dar uma arrematadinha aqui pra acertar o tecido. Com ela mesma, eu vou tirar a parte... Vou tirar a outra parte. Que, na verdade, são duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. Com ela mesma, ó, coloco ela. Dou arrumadinha. E aqui, que é aquela dobrinha de dentro, a gente corta um pouquinho maior, que é essa parte aqui da fronha. Umas tem um pouco menor, outras tem um pouco maior. Essa aqui, ó, é um pouquinho maior, tá vendo? Vamos ver quantos centímetros tem essa parte aqui. 26 centímetros. Mas eu não vou cortar com 25,5. Não vou cortar com 25,5, tá bom? Eu vou cortar com menos. Vou cortar com 20 centímetros. Por quê? Um 20 centímetro a mais. Por quê? Vou usar dois, né? Pra fazer a barra. Olha, vou cortar com 20 centímetro a mais. Eu estou usando essa caneta, tá? Mas é porque a marca da caneta não ficará... Ela ficará para dentro, né? Depois, na hora de fazer a barra. Mas o certo seria usar a caneta mágica. Quando você passa, ela apaga, tá bom? Então, com essa cor eu estou riscando aqui. Eu estou usando ela pra ensinar vocês como fazer. Eu vou riscar, marcar, né? Deixar marcadinho. Pra cortar depois no risquinho, pra não estar saindo torto. Olha, gente. Se vocês não tiverem essa régua aqui, pode ser aquela de madeira, tá? Eu estou usando essa porque foi a que estava o meu alcance agora aqui. Prontinho. Agora, é só cortar. Olha como ficou depois de cortada. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou ali na máquina e vou fazer a barra aqui das duas e já volto, ok? Olha só. Fiz a barra. Olha, barra feita. Aqui tá a outra parte. Olha só, não sei se você está vendo. Deixa eu aproximar aqui. Ó, tá vendo? Fiz a barra. O que nós vamos fazer agora? Acompanha, acompanha aí, pessoal. Ó. Olha como é simples. Muito simples para fazer ela. Tá vendo aqui? Lembra dessa parte que passou, que a gente fizemos com 20 centímetros? Você vem e dobra ela aqui. Por quê? Porque na hora em que você for pôr o travesseiro, o travesseiro não sai pra fora. Entendeu? Tá vendo? Mas antes disso, vamos, vou fazer, eu vou passar, antes de eu passar na reta, eu vou passar na overlock agora, ok? Oi, meninas, voltei. Olha, ainda tá até com... Passei lá, como eu falei pra vocês, na overlock, né? Ainda não passei na reta. Tirar essa sobrinha de linhas, que é a limpeza, né? Que a gente faz na costura. Olha aí, olha como ele ficou. Lindo, né? Eu vou passar agora... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ficou. Ó... Vocês estão gostando do vídeo? Se você estiver gostando do vídeo... Deixa seu like aí, se inscreva aí no canal, para nos dar uma força. E... Você que tá iniciando na costura, que aprendeu um pouco mais... Deixa aí nos comentários... Que aí a gente vai fazer o possível pra estar ajudando vocês. Olha... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui depois você... Enfia alguma coisinha, tipo... Uma tesoura, por exemplo. Aí você vem aqui, ó... Ajeita o biquinho... Pra que ele fica bem bonitinho. Gente, vocês estão ouvindo algum barulho aí do vídeo? Olha... Olha, me perdoe pelo barulho, a parte... Porque o meu ateliê aqui é muito... É bem na rua... Aí acaba que... O barulho, né? Prontinho, vocês estão vendo? Olha que graça. Deixa eu medir pra vocês verem... O tamanho que ficou ela. Ó... Aqui ficou... Olha... 69. Viu? E aqui... A parte menor... 47,5. Ok? Eu vou passar ela agora na reta, né? Pra dar o acabamento final. Ah, eu passei ela na overlock. Mas vocês que não tem overlock... Esse acabamento aqui... Você pode passar... Se você tem aquela máquina doméstica... Vocês podem passar também no zigue-zague. Pra o fio não ficar... Desfiando, né? Na hora que você vai lavar, ele... Ele acaba... Soltando. Eu vou passar agora na... Na costura... Na reta, na máquina reta. Eu fiz com linha preta... Pra que pra vocês tenham a melhor visualização... Dela. Olha... Está aí, linda. Eu vou passar aqui, ó... Uma costura reta, né? Pra dar mais segurança, ok? E já volto aqui, viu? Viva. 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 Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, pra que mais pessoas aprendam a fazer, né? Pra ganhar um dinheirinho extra, pra fazer pra casa, né? Às vezes a gente vai comprar, é tão caro. Nem compensa. Se você tem uma máquina em casa, pode ser aquela máquina doméstica mesmo. Se você não tem uma dessa profissional, mas tem aquela doméstica, você faz. Porque não é difícil. Vocês viram como é facinho? Então, compartilha o vídeo. Vamos ajudar pessoas. Compartilhar conhecimento é uma forma também de ajudar aquelas pessoas que precisam. Olha, está aí, linda. Agora, vou pôr na... Vou colocar na... Ai, como que fala? Ô, meu Deus. Vou colocar na... No travesseiro, pra vocês verem como ficou, tá bom? Deixa eu ali pegar um travesseiro. Meninas, olha aí. Aí, tá vendo essa parte aqui, ó? Vocês colocam... É que o travesseiro é... Olha. Lindo, né? Tá vendo? Simples. Com pouco tecido, a gente faz, né? Toda essa delicadeza. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não esqueça de curtir. Não esqueça de se inscrever no meu canal, pra que vocês possam me dar uma força. Né? E compartilhar conhecimento. Ok? Muito obrigada, muito obrigada, viu?